Olá pessoal, vou mostrar para vocês como eu utilizo a biblioteca de áudio do YouTube. Então aqui eu vou usar pelo computador, notebook, tanto faz, e você pode utilizar também pelo celular. Eu vou deixar na descrição um link de um canal que explicou como você pode acessar pelo celular. O primeiro passo é colocar aqui no browser o site que você está acessando para buscar a biblioteca, que é o YouTube. Depois você vem aqui na sua foto, clica, e você vai em YouTube, estúdio, vai abrir essa tela do painel do canal, que aqui do seu lado esquerdo você vê painel, conteúdo, playlist, estatísticas, comentários, referências, legendas, direitos autorais, monetização, vai descendo, personalização, biblioteca de áudio. Quando você entra na biblioteca de áudio, aqui mostra muitos estilos, gênero, clima, artista, duração, que vai ser a duração da música, por quanto tempo ela vai durar. Mas você pode também vir aqui em pesquisa, você pode fazer uma pesquisa específica, você pode colocar aqui o nome de alguém, ou um estilo, você pode fazer uma pesquisa aqui conforme você queira, e aplicar. Se tiver na biblioteca de áudio, você pode utilizar. Aí aqui você pode ir por gênero, vamos dizer que você escolha um gênero natalino. Então, você clica aqui, dá o play, vai começar a tocar. Aqui mostra que é um clima animado, você pode ir para outro, pode ir para outro. Um clima alegre, dura 1,31. Bem conhecido, eu vou dar pausa, vem aqui, faz download. Olha o que apareceu aqui. Deixa eu cancelar. Apareceu que o YouTube pode incluir o crédito dos artistas e um link da biblioteca de áudio no seu vídeo. Então, os requisitos de atribuição de licença também se aplicarão se você usar essa faixa de áudio em vídeos fora do YouTube. Então, o que você vai precisar fazer para utilizar essa música? Você pode usar essa música nos seus vídeos, incluindo naqueles que geram receita, se você for monetizado. No entanto, você precisa incluir as seguintes informações na descrição do seu vídeo. Então, você vai precisar colocar essas informações aqui, você copia e cola na sua descrição, porque você vai precisar dar os devidos créditos para o artista. Então, você vai precisar fazer isso, se você quiser, sim, ter essa música na sua biblioteca particular. Então, vamos mudar o gênero? Aqui, então, você pode clicar. Eu vou pegar um country e folk. Aí, eu vou tirar a natalina. Se eu aplicar os dois, vai aparecer os dois estilos em uma música. Então, eu vou aplicar e vou colocar esta aqui. É um estilo country, folk, calmo, mostra záqueria, que é o artista, a duração 2,59, tipo de licença. Você pode usar esta música nos seus vídeos, incluindo naqueles que geram receita. Nenhuma atribuição é necessária. O YouTube pode incluir o crédito dos artistas... Vou abaixar aqui. ...e um link da biblioteca de áudio no seu vídeo. Você não pode disponibilizar, distribuir ou reproduzir os arquivos de música da biblioteca separadamente dos vídeos e de outro conteúdo em que você tenha incorporado essas faixas. Por exemplo, a distribuição individual desses arquivos não é permitida. Se você começar a compartilhar aí pelo WhatsApp e tudo mais, não pode. Esta música está liberada. Sem problema. Então, eu vou dar uma pausa e eu vou aqui. Um clima calmo. Ela tem um clima calmo. Eu vou fazer download. Por quê? É importante que você guarde as músicas em uma pasta para facilitar aí o seu dia a dia. Como ela tem um estilo calmo, eu venho aqui, antes do nome da música, e coloco com letra maiúscula ou caixa alta, calmo. Por que eu gosto de fazer isso? Porque quando eu for pesquisar aqui, eu sei o clima que ela tem. Vou salvar. Já vai estar na minha pasta. Regue. Aplicar. Então, já mudou tudo aqui. Regue. Clima. Alegre. Vamos ver esta. Tem hora que eu começo a ouvir uma música, já no começo eu já não gosto. Então, eu mudo. Vou para a outra. Não gostei. Não. Eu achei esta interessante. Gênero reggae, animado, Aron, é o nome do artista, Kenny. E aí, 1,35 de duração, eu vou fazer o download. Então, aqui, eu posso pôr animado, reggae, porque eu já sei que é um estilo reggae, salvo. E assim por diante. E para que serve a estrela? Vamos dizer que eu coloque aqui, selecionada esta. Deixa eu parar a outra. Eu coloquei esta aqui, selecionada. Ah, eu vou escolher outra, gente. Eu não gostei muito dessa. Na pesquisa, eu vou colocar um outro estilo. Eu vou pegar um estilo pop. Vou tirar reggae, aplicar. Então, mudou. Gênero, pop. Por exemplo, esta aqui. É de ponto que eu gostei. Eu clico aqui em estrela. Aí faço o download. Aqui eu vou pôr só pop, tá? Pop. Salvo. Aí se porventura, faz de conta que eu venho fazer a pesquisa de novo. Vai, coloco pop, aplicar. Ela já vai ficar selecionada aqui, ó. Eu já vou saber que eu utilizei essa música. Já deixei selecionada com a estrela. A estrela serve pra isso. Então você pode ir navegando aqui, procurando vários estilos. Pode ser clima também, assim, um ambiente infantil. E você vai pesquisando e aplicando. Se você quiser também pesquisar efeitos sonoros, aí você vem aqui. Efeito sonoro. Esse efeito aqui é Kids Play Ambiente. A categoria. Estão jogando bola, ó. Estão se divertindo. Por categoria. Vamos ver. Animal. Animais. Aplicar. E aí vamos pegar aqui um dog. Um dog. Que é cachorro. Olha ele bebendo água. São efeitos sonoros. Aí aqui nessa setinha, você pode clicar e vai mostrar mais o que tem, ó. Bem, então é isso, pessoal. Você vai brincando aqui, procurando tudo que você precisa, colocando os gêneros que você gosta, marcando com a estrelinha, para depois ficar mais fácil para você. Você pode misturar dois estilos, ó. Você pode pôr clássica com counter, por exemplo. Vamos ver como fica. Olha. Você pode mudar e colocar dois ou três estilos. Aí você vai fazendo aí a brincadeira para você conseguir a música adequada para o seu vídeo. Então eu espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para vocês. E assim vocês podem evitar o strike aí na plataforma. E ter realmente segurança para colocar uma música no seu conteúdo. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho na opção todas. Para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E na descrição eu vou deixar também a versão para celular. Para quem usa celular e quer acessar a biblioteca de áudio do YouTube. E assim terminamos este conteúdo. Até o próximo conteúdo. E aí E aí E aí E aí